Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui tá no terceiro andar do bunker Alpha com o protocolo ativado tá galera Eu vou lá matar o cego, vou mostrar aí uma maneira mais fácil pra poder tá eliminando ele tá Também quero testar aí a minha nova modificação ativa que eu ganhei tá, modificação roxa Muito da hora essa modificação tá, que é um motor bem difícil de fazer Pediu acho que 40 galões de gasolina mano, cê é louco véi Então vamos lá tá galera, eu testei vários bugs aí no caçador cego Mano deixa eu já testar aqui, se vai derrubar de uma vez ou se... Nossa, mano sensacional tá galera, sensacional Deixa eu já abrir aqui e eu vou chamar esses zumbis através dessa parede aqui tá galera Deixa esse outro daí, que aí aquele ali não me atrapalha tá Eu vou matar ele na massa de zé, mano muito louco essa habilidade aqui tá Olha mano, meu pai amado que da hora Vamos já eliminar esses zumbis aqui então Vou limpar o caminho até o cego tá galera Pra ficar mais fácil aí pra vocês verem como é que limpa tá, pra não ter nenhuma dificuldade Vou arrastar esse zumbi pra cá, opa, escreveu demais, quase hein Só fazer o esquema da parede aqui tá galera, ó Eu vou dar uma aceleradinha pra não ficar muito longo tá E eliminados tá galera Se caso você tá chegando aí tá no canal agora através desse vídeo Eu peço aí que você se inscreva tá Essa inscrição é muito importante pra gente poder tá alcançando aí mais pessoas tá Também deixa um comentário aí no vídeo tá Tipo, salve bullet Deixa algum comentário aí pro youtube entender tá Que o conteúdo tá sendo relevante aí tá Espera carregar aqui ó Pra ver quanto que tira desse bombástico Beleza Vai carregar aqui e eu vou Ó lá Nossa mano, muito bom, muito bom, muito bom essa habilidade tá galera Então vamos derrotar ele através da parede Vou chamar ele pra cá ó Tem que tomar cuidado que ele explode tá galera Opa, nossa foi muito Tá, vamos chamar ele pra cá ó Eu já enchi o meu sangue aqui tá galera Aí, show de bola tá Trouxe uns arco e flechas aqui Deixa eu já até colocar aqui Pra poder matar os parasitas tá Mano, já tô começando a ficar com fome Deixa eu colocar essa cenoura pra cá E vamos que vamos galera Beleza, agora ele vai explodir tá galera Então, ó lá Tomou Corri Eu vou matar os parasitas Deixa eu ver se esse alcança daqui Não, mais um pouquinho Ah, eles me viram tá galera Matar esse Mano, ou desse negócio aqui Que fica mirando no No frenético, mano É foda Vamos lá então Eliminar esses parasitas no arco e flecha Eu não gosto desses parasitas Mano, nossa senhora Quem gosta né Fala alguém que gosta desses parasitas aqui Ainda mais nesse caminho aqui Opa Que é chato pra dedão matar eles Tá Aí, show de bola Eliminados Deixa eu pegar aqui Esses itens, tá Pra não deixar muito Lag Tomar uma agulhinha aqui Deixa eu ver se tem uma cerveja ali Pera aí Show de bola Vou pegar essa cerveja aqui Pra usar lá no cego, tá galera É, e vamos limpar aqui Porque É, já já a gente já tá Já tá chegando no caminho até ele Tá galera Deixa eu colocar essa massa de serra Mano, que ela é muito boa Velho Nossa, mano Adorei, mano Adorei, adorei essa modificação Tá galera Olha Mano, adorei essa modificação Mano, esse aqui eu vou matar de Assim mesmo Tá Beleza E vou trocar pra 12 aqui Tá galera É, o negócio é o seguinte Você pode eliminar sem arma, tá Chamar eles na parede Mas eu vou Já dar um estilo nesse aqui Que eu, mano Esse zumbi tóxico Eu não gosto dele, tá Não gosto desse zumbi tóxico Então a gente já vai metendo bala Vou arrastando eles pra cá Aí E corte nele, ó Show de bola Tá galera Então a gente já limpou o caminho até o cego Tá Então vamos lá até ele É, deixa eu Vou trocar aqui essa roupa Acho que eu vou com ela mesmo Tá galera Vim com a roupa da SWAT aqui Pra gastar menos, né No caso É, kit médico Mas vamos ver aqui Show de bola Agora eu vou deixar ele me equipar Vamos colocar esses kits aqui É, vou matar ele com a massa de serra Tá galera Deixar tudo facinho aqui, ó Trouxe bastante arma Nem precisava de tudo isso, tá É, vou tomar esta Pera aí Eu vou colocar essa novinha aqui Não, deixa essa daqui mesmo Eu vou tomar essa cerveja aqui Pra não dar Pra ela já urinar aqui E quando estiver lá dentro, tá galera Não tem nenhum problema, tá Aí, show de bola Agora eu deixo encher o meu sangue, né Que eu não posso entrar lá desse jeito Nesse feijão Ah, minha roupa tá novinha, mano Eu vou com essa daqui mesmo, tá galera Eu trouxe a roupa da SWAT aqui Mas eu vou com essa mesmo Então vamos lá, tá galera Que eu vou explicando pra vocês Como é que funciona aí Quando você entrar, você vai Deixa eu abrir a portinha, né Como é que eu vou entrar assim Ô meu Deus do céu Só se tivesse o bug aí do motor, né galera Eu nem sei se o motor tava pra passar aqui A gente vai até aquele ponto ali, tá galera Ele vai vir atrás da gente, ó Opa, travou Um, dois Três Quatro Cinco, tá Ele dá cinco pancadas E ele vai vir correndo Você tem que ficar Quente ali, tá galera Porque Você vai ter que ativar esse alarme aqui Tá galera Mano, se você quiser Você pode continuar batendo, tá Ó, cinco Bateu cinco vezes Ele vai correr Aí você vai lá e detona ele, tá Show de bola E vai batendo, tá galera Vai tirando menos Mas pode ir batendo nele, tá Ó lá De novo Bateu cinco vezes Aí você vai lá nele, ó Vai chegar uma hora Que eu acho que depois de setecentos Menos de setecentos Ele vai encher energia Dois Três Quatro Cinco Cinco agora, né Beleza Ó lá Show de bola Não tem segredo Não tem segredo, tá galera É de boa De boa Dá pra você vir com arma também Eu acho que agora ele vai encher o sangue, tá Aí tu já Opa, ela encheu bastante Encheu bastante Vamos agora pro outro canto aqui, tá O outro alarme Um Dois Três Quatro Cinco Encheu a energia Espera ele bater Tá E agora você Acerta ele, tá Galera, ó lá A arma quebrou Já foi uma Vai com um Dois Três Quatro Cinco Vou usar aqui o kit Tá Ele vai encher a energia Mais uma vez Acho que é Abaixo de quatrocentos Se não me engano Um Dois Três Quatro Cinco Encheu a energia Show de bola, tá Galera Não tem segredo, mano O único ruim que você vai usar aí Opa Vamos lá cortar ele Acho que agora ele vai encher a energia Não Um Dois Três Quatro Cinco Tá, galera Ó lá Beleza Estouro, tá Galera Bateu E você detona com ele, ó Deixa eu dar uma Uma Motorzada nele aqui, ó Lá Foi encher Já era, tá Galera Agora ele não vai mais encher a energia, tá Então só você cuidar aqui Vem pra cá que fica mais fácil, tá Pra você Se mexer, né Quatro Cinco, tá Aí ele vai fazer o procedimento E vamos lá, ó Já estamos quase eliminando ele, tá Galera Mano, essa massa de serra aqui é muito boa, tá Um Dois Três Quatro Cinco Eu vou usar os kit médicos, tá Ó lá Mano, essa habilidade aqui, velho Eu tô impressionado Eu gostei pra caramba dela, tá Essa habilidade ativa Dois Três Quatro Pera aí Cinco agora, tá Beleza Ó lá Já vamos eliminar ele rapidamente, tá Galera Agora se quiser pode bater nele Eu espero, tá Porque ele vai tirando muita energia Quer dizer, a gente tira pouca energia dele, né Acho que depois dessa aqui já era, hein Opa Já era Mais uma Eliminado, tá Galera Show De bola Ela droppou Dez bilhetes vermelhos, tá O osso Quando você mata ele com arma branca, tá Galera O que vocês acharam do vídeo, tá Espero que tenha ajudado Ali o bug Infelizmente ele foi retirado, tá Mas eu sempre testo Assim que ele voltar Ou aparecer um outro bug Pra ele poder tá eliminando o cego Eu trago pra vocês, tá Galera Então Mais uma vez Ressaltando aí Seu like é muito importante Aí para a divulgação do vídeo, tá Deixe um comentário Se você assistiu até aqui, tá Salve bullet Só pro YouTube entender aí Que você Você tá gostando do conteúdo, tá Que você deixou seu like E comentou, tá Galera Então eu espero você No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau